Um surto de gripe neste fim de ano deixou unidades de saúde lotadas em Tailândia. Os sintomas fortes atingem gente de todas as idades. A gente tá aqui desde as 11, agora eu tô me esperando só a medicação. Só ela ou vocês também? Não, só ela que tá gripada. Tem mais tempo já? Tem uns três dias. E aí trouxe pro HGT, ela já foi medicada? Ainda medicada não, só passou com o médico. Ainda vai esperar agora? A medicação ainda. Demora grande, desde as 11, né? Agora já são 4h35 da tarde. Você não vê de onde? Não, mora aqui na rua mesmo. Aqui é perder o dia todinho pra poder medicar a criança? Isso. Os casos aumentaram os atendimentos no Hospital Geral de Tailândia e nas unidades básicas de saúde. Só no HGT foram mais de 400 pessoas atendidas no último domingo. A demora na espera pelo atendimento gerou reclamação. O surto de gripe aqui em Tailândia fez com que os postos de saúde e até o Hospital Geral do município recebessem uma demanda grande de pessoas. Aqui na recepção do HGT, há muita gente. Muitas delas dizem que chegaram muito cedo e até agora não foram atendidos. E a todo momento vai chegando gente, seja de mototáxi ou seja em ambulância. O problema é que a demora no atendimento tem gerado reclamação. Essa mulher veio acompanhando o neto, que é um bebê, e chegou com convulsões no hospital. Por isso, ela não conseguiu segurar a emoção. Nós moramos na nação da Rural, aí ele estava dando convulsão, aí apareceu uma enfermeira aí, uma filha de Deus aí, ajeitou pra nós, já fomos atendidos, falta só receber os exames dele. Ele estava com febre dando convulsão. Fica, né, que a gente tem uma criança, a gente fica com medo de perder ele, né, a situação que ele ficou. Ele é meu neto. Muito. O diretor-geral do hospital, Cristian Tassi, disse que a unidade dobrou os atendimentos por conta do surto da gripe. A orientação é que os pacientes busquem os postos de saúde mais próximos de suas casas. É claro que contratar um médico agora pra vir a mais do que nós já tínhamos, nesse final de ano foi um pouco complicado. Porque nós temos a nossa escala, como tivemos todos os anos, três clínicos dentro do hospital. Mas nunca imaginamos que ia mais do que dobrar o número de atendimentos no nosso pronto-atendimento. E, como eu te disse, graças a Deus, casos mais leves, que podem esperar em detrimento de outros. Mas é óbvio, quem que quer ficar num pronto-socorro quatro, cinco horas esperando? Ninguém quer. Na estrutura atual que nós nos dimensionamos, nós podemos atender a isso. Não podemos atender mais. Então, classifica o risco. Ninguém vai ficar sem ser atendido na sua urgência e emergência. Mas, 90, eu vou te dizer aqui, 90% dos casos poderiam ser resolvidos em outras unidades. Que não aqui no nosso PA. Mas, por que que vem? Eu não posso mandar embora? Nós vamos atender todos. Usamos um critério técnico que chama classificação de risco. Deixar claro pra todo mundo. Não é por ordem de chegada. E, a partir de 1º de janeiro, nós vamos estar com outra equipe de clínicos aqui. Pra diminuir. Nós queremos é diminuir o tempo que cheguem aqui que sejam atendidos casos graves de urgência e emergência. Nós não podemos virar aqui um atendimento eletivo. Ah, tô com dor na unha. Vou lá. Não sei. Não é essa a nossa intenção. Estamos aqui. Não vamos, em hipótese alguma, mandar ninguém pra ir embora. Mas, nós vamos fazer a classificação de risco. Quem for mais urgente, vai ser atendido primeiro. Quem não for, vai ter que esperar um pouquinho. Os sintomas são parecidos com a Covid. Mas, são diferentes, como alerta os especialistas. Mas, nem por isso, as pessoas deixam de buscar atendimento médico nas unidades de saúde. Como essa dona de casa, que acompanhou o marido e a irmã até o HGT. Minha esposa já chegou 10 horas da manhã. E, até agora, ainda tá aqui dentro. Não nem passou com o médico. E, ela já chegou 12 e pouco e também tá aqui, deitada na máquina, na maca, com muita dor, e febre, e gripe. E, até agora, nunca atenderam ela. Já, já, colocaram a classificação de risco. Mas, pra passar com o médico, pra tomar medicação, que é o importante, não. Até agora. Não. Até agora. Tchau. 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 Tchau.